Operação Carna e Fraca prende o ex-diretor-presidente da gigante de alimentos BRF. Empresa e laboratórios são suspeitos de fraude para omitir a presença de salmonela em produtos para exportação. Quadrilha rouba 5 milhões de dólares no aeroporto de Viracopos, em Campinas. A polícia investiga como a quadrilha sabia o dia e o horário em que os valores seriam transportados. Seis torcedores do Santos são indiciados pelo assassinato de um corintiano antes de clássico em São Paulo. Briga de torcidas também no Campeonato Mineiro. Acidente envolvendo um carro e o VLT de Maceió deixa dois mortos e dois feridos. Os vencedores e a festa da edição 90 do Oscar. Melhor atriz recupera a estatueta furtada. O suspeito postou o vídeo exibindo o prêmio como se fosse dele. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Bandidos invadiram o terminal de cargas do aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista, e roubaram 5 milhões de dólares em notas. O dinheiro foi retirado de dentro do avião e tinha como destino a Suíça. A polícia procura o segurança de um posto de combustíveis em São Paulo, suspeito de assassinar um adolescente de 17 anos. O garoto estava com um grupo de esquentistas quando começou o tumulto. A vítima foi morta com um tiro nas costas. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Seis torcedores do Santos vão responder por homicídio qualificado depois de um torcedor do Corinthians ser espancado e morto numa briga generalizada na Grande São Paulo antes do Clássico pelo Campeonato Paunista. Entre os acusados está um adolescente que participou da pancadaria acompanhado pelo pai. Daqui a pouco você vai ver os gols, os erros de arbitragem e o clima quente nos clássicos regionais. Tem até jogador do Corinthians chamando o Santos de time pequeno. É já, já. As ações da gigante de alimentos BRF fecharam dia em queda de 6% na Bolsa de Valores de São Paulo. O motivo é a prisão do ex-diretor-presidente Pedro Andrade Faria pela Polícia Federal. A empresa é investigada por fraudar dados sobre a presença de uma bactéria salmonela em produtos destinados à exportação. A BRF disse que segue as normas e regulamentos brasileiros e internacionais referentes à produção e comercialização de seus produtos. disse ainda que há 80 anos demonstra compromisso da empresa com a qualidade e com a segurança alimentar. A empresa afirmou também que está à disposição das autoridades para o esclarecimento dos fatos. Novas denúncias contra o deputado Pedro Augusto do MDB do Rio de Janeiro. Ele é suspeito também agora de receber parte dos benefícios pagos aos assessores. Hoje, uma nova testemunha explicou ao SBT Brasil como os funcionários eram obrigados a entregar o dinheiro. No fim da tarde, o deputado Pedro Augusto negou que tenha recebido vantagens, especialmente dos funcionários dele. O deputado disse que é vítima de uma armação e que investiga o caso. O parlamentar não cometou as imagens gravadas dentro do gabinete dele. A Justiça do Pará negou hoje o pedido de eliminar da refinaria Hidroalo Norte para retomar a produção na bacia que transbordou e contaminou a água de Bacarema. A Comissão de Direitos Humanos e do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado pediu que seja decretado estado de emergência na cidade. A Hidroalo Norte disse que vai avaliar o relatório da Comissão dos Direitos Humanos e que está buscando um diálogo com todas as autoridades para garantir que as pessoas se sintam seguras. Essa vai ser mais uma semana com calor e pancadas fortes de chuva pelo Brasil. Os temporais podem vir acompanhados de queda de granizo em toda a faixa vermelha do mapa. Culpa do calor que passa dos 30 graus e de uma área de baixa pressão que suga a umidade da Amazônia e dá condições para chuvarada que chega acompanhada por raios e ventania. Em Brasília, um raio afetou o funcionamento do supercomputador do Instituto Nacional de Meteorologia. A descarga elétrica atingiu o no-break e o sistema foi desligado. A falha interrompeu o serviço de previsão do tempo para todo o país e o envio de dados sobre a América do Sul para o sistema de previsão global que fica nos Estados Unidos. O sistema deve ser normalizado ainda esta noite. Em Petrópolis, região serrana do Rio, um homem morreu depois de ser arrastado pela correnteza durante o temporal. Este ônibus foi levado pela enchente. O veículo bateu em uma ponte e tombou. Em 24 horas, choveu previsto para a semana inteira. No Nordeste, a zona de convergência intertropical favorece chuva nas áreas do sertão nordestino. No Sul, os ventos em altitude causam pancadas de chuva isoladas no fim da tarde na maior parte da região. Porto Alegre, Floripa e Curitiba ficam entre 27 e 30 graus. Faz 31 em Vitória e no Rio de Janeiro. Guarda-chuva durante todo o dia em Brasília e Goiânia, que chegam aos 28 graus. No Recife, faz 32. São Paulo vai ter sol e chuva a semana inteira. Faz 30 graus nesta terça-feira. O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, filiou-se hoje ao PSOL. Primeiro passo para formalizar a candidatura dele à presidência da República. O ex-premier da Itália, Matteo Renzi, renunciou hoje à direção do Partido Democrático depois da derrota nas eleições do domingo. A votação abriu espaço para os partidos de direita e aqueles contra a União Europeia. Pela primeira vez desde novembro do ano passado, um comboio com ajuda humanitária chegou à cidade de Ghouta, na Síria, onde o governo mantém 400 mil pessoas sitiadas. E a seguir, mãe e padrasto são presos, suspeitos de agredir filho até a morte por causa do choro da criança. A atriz Paola Oliveira desabafa sobre divulgação de fotos tiradas enquanto trocava de roupa em gravação. A gente volta já já. Em três dias, duas crianças foram mortas ao serem supostamente espancadas pelos próprios pais. A última vítima foi um menino de apenas dois anos e onze meses. A atriz Paola Oliveira falou pela primeira vez em um evento de moda em São Paulo sobre o vazamento de fotos que foram tiradas no momento em que ela trocava de roupa para uma gravação. As notícias falsas foram tema de uma reunião hoje em Brasília. A expectativa era que fosse discutido um anteprojeto de lei, mas a repercussão negativa fez o Conselho de Comunicação do Congresso recuar. As chamadas fake news trazem preocupação às eleições deste ano. Veja daqui a pouco, acidentes de trabalho matam uma pessoa a cada quatro horas no Brasil. Festa, depois da cerimônia do Oscar vira casa de polícia com o furto da estatueta de melhor atriz. Não perca, é já já. A cada quatro horas e vinte e dois minutos, uma pessoa morre vítima de acidentes de trabalho no Brasil. Entre 2012 e 2017, a Previdência Social gastou 26 bilhões de reais com pensões e outros benefícios. O atacante Neymar já está na mansão dele em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, se recuperando da cirurgia que fez no pé direito. Avaliada em vinte e oito milhões de reais, a casa fica em um condomínio de luxo, está equipada para que o craque faça fisioterapia e se recupere a tempo de jogar a Copa do Mundo. O atacante Romero do Corinthians chamou o Santos de time pequeno, depois do clássico, pelo Campeonato Paulista. Além do clima quente entre os jogadores, os erros de arbitragem marcaram jogos dos estaduais neste final de semana. O diretor do estádio do Pacaembu, José Eduardo Gomes, foi afastado hoje do cargo. O apagão no clássico entre os Santos e o Corinthians foi o terceiro em pouco mais de um mês. Foi cremado hoje no Rio de Janeiro o corpo da atriz Tônia Carreiro. Ela morreu no sábado, aos 95 anos, vítima de uma parada cardíaca. A 90ª edição do Oscar foi repleta de discursos em prol da diversidade e contra qualquer forma de discriminação. A festa também teve premiações inéditas. Cleide Koch. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.